Os rastros seguem por aqui. Uma mina, é, é aqui. Aê, capitão, achei eles. Parece que eles estão intocados em uma mina. Eles têm reféns? Tem algum vício? Eu não sei ainda, mas se tiverem, eu resgato eles, senhor. Se tiverem com o teu amigo, eu acho ele. Obrigado. Desligo. E aí? Onde eles se esconderam? Uma mina, mais uma mina do caralho. Cuidado! Que estrangeiro. Pega ele! Pega ele! Tá. Eram as empilhadas. Pois são, muitos anarquistas. Vamos, os anarquistas! Eu venho todos vocês! Então vocês acharam que era só montar? Carrega, carrega! Eu sou o primeiro. Ei, você! Foi o último. Até que enfim, Jesus! Tem gente! Vem! Anda, anda! Beleza, Halen. Halen, você deve estar aqui em algum lugar. Simples anarquistas. Deve ser aqui. Eu sei o quê. Você só tem isso? Atrás! Eita! Anarquistas! Anarquistas do caralho! Anarquistas do caralho! Peguei. Vai abrir. Peguei. Peguei. Ok. Minacrante da porra. Quem tá aí? É, fica correndo aí. Por que vocês não tão por aí, tipo, empilhando umas pedras, hein? Isso, acima dele. Curte o caos, hein? Gosta de fuder com a porra toda? Quem tá aí? Meu Deus. Alguém ligou uma lanterna? Alguém ligou uma lanterna? Tem! Esse foi o último. Já vão tarde. Olha ele ali. E aí, sargento. Você deve ser o Mitch Allen. Eu ia morrer. Obrigado. Obrigado, cara. Eu achei que já era. Imagina, você tá bem o suficiente pra ir embora sozinho? Ok, beleza. Valeu, cara. Te devo minha vida. Vou voltar. Vou dizer pra eles o que você fez. Eu juro. Só tô fazendo meu trabalho. Ah, aí, onde você foi? O... Ok. Acho que... Acho que... É... 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 Isso! Pega ele! Pega ele! Derruba ele! Mata esse filho da puta! Cuidado! Não pode! Capitão, eu achei o seu homem. Ele deve estar voltando para o Lago Diamond. Bom trabalho, Saint John. Vou entrar em contato e ver como ele está mais tarde. Desligo. Capitão, o sargento chegou bem? Ele está na enfermaria agora. Acho que vai se recuperar. Graças a você. Bom, só estou fazendo meu trabalho, senhor. Bom, foi um excelente... Um excelente trabalho. Obrigado. Calma. Meu dia, eu estou desagradecidos. Tchau! Ah, sim senhor. Desligo. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui?